Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho mais aqui sobre Em Busca do Tempo Perdido do Marcel Proust dentre as várias coisas que eu poderia falar desse livro eu escolhi um recorte muito específico, um recorte que pode parecer até um pouco chato para quem vai assistir esse vídeo mas eu acho que ele é um recorte muito interessante não só agora de me posicionar com relação a esse livro agora mas é interessante também porque ele vai adiantar várias das discussões que eu vou fazer um pouco mais para frente no canal quando a gente começar a falar um pouquinho da literatura moderna e é justamente sobre essa perspectiva que eu vou tentar falar aqui um pouquinho deste livro nesse vídeo eu vou tentar entender um pouco Em Busca do Tempo Perdido enquanto uma obra inserida nesse período que a gente conhece como o período da modernidade e a gente pode entender esse período da modernidade como um período em que dentre as várias mudanças que ocorreram eu acho que a mais interessante delas é a mudança da relação que o homem tem com o tempo que o homem é no sentido da humanidade se a gente for pensar bem, até hoje aquelas culturas, enfim ou aquelas filosofias que a gente considera como sendo filosofias não modernas são filosofias que geralmente tem uma concepção de tempo diferente da nossa é o caso, por exemplo, das várias filosofias que a gente pode encontrar e quando eu digo filosofia eu não estou dizendo só da filosofia, digamos, teorizada mas daquela filosofia vivenciada por um grupo de pessoas se a gente for pensar bem na relação que o ocidente tem com o continente africano isso fica um pouco claro, não é? a gente olha para o continente africano até hoje como se o continente africano não fosse modernizado apesar disso ser, enfim, um pouco de preconceito de nossa parte mas o que eu percebo é que é porque na maioria das vezes a gente entende a África como um local como um continente, enfim, que tem uma concepção de tempo um pouco diferenciada da nossa a gente pode não falar isso explicitamente, mas isso fica claro, não é? basta que você pense lá na questão da ancestralidade que é muito mais forte na África do que é nos países africanos do que é nos países ocidentais, digamos assim outro exemplo dessa mudança de tempo é lá se a gente for pensar no hinduísmo com aquela ideia toda do Brahma e aquela coisa toda de que o tempo funciona de maneira cíclica e etc, etc e isso também fica claro, por exemplo, quando a gente pensa no Édipo, não é? lá do Sófocles, eu esqueci o nome do cara, acho que é Sófocles mas enfim, quando a gente pensa no Édipo, a gente pensa na história de um sujeito que um dia recebe uma profecia de que ele vai matar o pai e se casar com a mãe e daí ele faz que faz que faz que faz que faz para evitar isso e daí o que acontece? ele vai lá, mata o pai e se casa com a mãe ou seja, no período em que o Édipo foi escrito a concepção de tempo que as pessoas tinham era a concepção de que o tempo era uma espécie de círculo e nós, enfim, simplesmente, ou que o tempo circulava e nós simplesmente passávamos por uma linha que atravessa esse círculo então uma coisa que é profetizada aqui ela vai caminhando, 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 caminhando até que ela chega aqui e se concretiza na nossa vida bom, o primeiro indício de que essa relação do homem com o tempo muda acontece com o advento de religiões como o cristianismo porque agora o tempo não é mais cíclico o tempo é algo longilíneo em que a gente tem o início de tudo na Gênesis e a gente tem o fim de tudo lá no Apocalipse e não é uma coisa cíclica porque Jesus não vai ficar voltando indefinidamente ele veio aqui uma vez e depois ele vai voltar quando a porra toda estiver acabando bom, só que aí o que acontece? acontece que isso faz com que as pessoas olhem para o tempo de uma maneira um pouco diferente da maneira com que nós olhamos para o tempo hoje apesar da gente ter uma concepção mais ou menos parecida o tempo continua indo de um passado para um futuro mas hoje em dia a coisa é um pouco diferente porque hoje em dia o tempo não é mais o tempo religioso não é mais o tempo cíclico mas é o tempo histórico o que significa que o tempo de hoje é o tempo histórico? significa que o ser humano eu não gosto muito dessa palavra mas eu não encontro outra agora para poder dar conta do que eu quero dizer mas falar do tempo histórico é falar de um tempo em que o ser humano vai evoluindo à medida em que as coisas acontecem e essa evolução ela é calcada no progresso e esse progresso sempre se encontra no futuro então hoje em dia o nosso olhar é um olhar voltado para o futuro mas é um futuro ainda em vida porque afinal de contas o nosso objetivo aqui é alcançar o progresso o que não aconteceria por exemplo se até hoje a gente estivesse vivendo no tempo religioso que é um tempo em que você só vai alcançar a plenitude da vida depois que a vida acabou e você se encontrou com Deus e aquela coisa toda mas aí então vem o Proust e faz essa obra monumental para falar não sobre o presente e nem sobre o futuro que é teoricamente aquilo que nós alcançamos como eu estou dizendo para vocês mas ele vem falar do passado e essa série de reflexões que ele faz sobre o passado é uma série de reflexões muito interessantes porque ao falar do passado ele não fala de uma perspectiva analítica ele não fala como historiador ele fala como pessoa que vivenciou o passado então essa narrativa do Proust é aquilo que a gente conhece como narrativa de memória talvez a principal das narrativas de memória que a gente tem aí na história da literatura ocidental mas aí vem o seguinte quando Proust pega e se propõe a falar da própria história depois que ele vai lá e come da Madeleine e começa a se lembrar da infância o Proust está fazendo muito mais do que isso ele não está simplesmente falando da própria individualidade da memória individual que ele tem no passado quando ele faz isso ele começa a demonstrar para a gente que a memória individual nada mais é do que uma construção advinda de algo que a gente conhece como memória coletiva afinal de contas quando você se eu for pensar aqui agora na minha infância eu vou estar pensando em muito mais além da minha infância porque a minha infância é condicionada por um tempo maior que rege toda a minha sociedade toda a sociedade na qual estou inserido então pensar na minha infância é não só pensar no indivíduo Nicolas mas como o indivíduo Nicolas se relacionava com uma série de fatores que permearam todos os anos 90 então é pensar sei lá em várias dessas questõezinhas que hoje em dia as pessoas parecem que se esqueceram e pensam que enfim eram melhores do que a gente do que as perspectivas dos anos 90 pelo visto para algumas pessoas hoje são melhores mas porque as pessoas não sabem lidar muito bem com essa relação que elas têm com a própria memória o que eu estou tentando dizer aqui é que quando Proust vai e narra sobre a própria infância ele está narrando sobre todo ele está falando sobre toda uma conjuntura histórica e toda uma conjuntura social toda uma conjuntura ideológica que permitiram que ele um menino da França vivesse como ele viveu e isso é talvez uma das principais coisas interessantes com o Proust e isso é uma coisa que vai reverberar na maioria das obras literárias que viriam depois aqui de Em Busca do Tempo Perdido mas quando Proust vai falar dessas memórias ele não só está fazendo uma inversão desse jogo que eu falei com o tempo porque todo mundo está olhando para o futuro e vai o Proust e olha para o passado ele não só está fazendo isso mas ele está também evocando toda aquela ideia de circularidade do tempo quando ele lá no final do sétimo livro faz ou cria uma imagem literária uma imagem poética que vai remeter ao início do primeiro livro então perceba que essas duas pontas que se atam que é uma coisa que eu já eu vou citar isso novamente que é uma coisa que a gente pode encontrar por exemplo lá no Boitempo do Carlos Drummond de Andrade essas duas pontas da vida que se atam em uma ponta só são é um movimento que acaba causando uma certa circularidade nessa obra literária e é justamente essa a questão que eu achei mais incrível porque o Proust vai passar o livro todo falando que o tempo destrói todas as coisas que o tempo muda todas as coisas que o tempo corrói todas as coisas e daí ele vai e tenta justamente porque o tempo destrói todas as coisas porque as coisas são são como é o nome daquela qual aquela palavra eu estou tentando lembrar de uma palavra agora porque eu não estou me lembrando mas quando o Proust vai dizer que o tempo corrói tudo ele está dizendo olha as coisas são é as coisas não permanecem e se as coisas não permanecem algo eu tenho que fazer alguma coisa para sustentar as coisas para sustentar a minha própria história face ao tempo se o tempo destrói tudo eu tenho que criar um método eu tenho que fazer alguma coisa para guardar as minhas lembranças já que eu não posso guardar os fatos da minha vida só que ao guardar as minhas lembranças eu guardo muito mais do que as minhas lembranças eu guardo a lembrança de toda uma classe social basta que você pense aí por exemplo no caso do Raifi que ele vai discutir aqui em alguns desses volumes não é quando Proust vai falar da própria vida ele está também falando de toda a maneira com que uma classe social olha para a sociedade e essa classe social é a classe em que ele está inserido mas enfim é justamente por esse motivo que a literatura ganha aqui uma importância extremamente significativa dentro da obra do Proust porque afinal de contas é a literatura que vai atravessar os tempos a literatura que vai não só atravessar o tempo mas ela é a única ele é o único modo com que a pessoa pode de alguma forma registrar a realidade vivida de uma maneira dinâmica porque hoje em dia você pode falar assim ah mas a gente registra a vida de uma maneira dinâmica com vídeos pois é mas quando o Proust escreve isso não havia vídeos não é verdade mas se você for pensar por mais que eu venha aqui e daqui a sei lá 50 anos se houver YouTube coisa que eu acho que não vai acontecer e as pessoas foram digamos daqui a 50 anos provavelmente eu vou ter morrido então as pessoas do futuro vão falar assim ah como será que era a vida do Nicholas elas vão poder digamos ter acesso a isso olhando aqui no YouTube mas isso é só uma parcela muito ínfima da minha vida o que não acontece aqui quando a gente pensa na vida do Proust quando a gente pensa nesse livro aqui como sendo uma autobiografia ficcional então perceba que a literatura é esse instrumento de registrar o tempo de uma maneira dinâmica porque com a literatura eu registro não só aquilo que concerne a mim mas aquilo que concerne a uma realidade na qual eu estou inserido e é justamente por isso que o Proust vai e faz essa obra e não faz uma música e não faz uma pintura e não tira uma série de fotografias daqueles conhecidos dele ele faz isso porque a literatura ao mesmo tempo em que ela congela o tempo ela faz isso de modo dinâmico mas enfim esse registro do tempo é um registro extremamente dinâmico esse registro da vida é algo que permite que a vida continue sendo vivenciada apesar do Proust ter morrido sabe-se Deus quantos anos e é justamente por conta dessa questão que ele vai e constrói esse texto ele vai e constrói essa obra que tem esse caráter quase que de uma catedral e daí e isso é uma coisa que as pessoas vivem falando do Proust ah e o Proust ele constrói uma obra como se fosse uma catedral mas as pessoas não percebem que construir uma catedral é muito mais do que construir algo que vai resistir ao tempo construir uma obra com esse viés construir uma obra como se ela fosse uma catedral diz que você vai construir algo simétrico e algo simétrico é algo que se espelha em si mesmo é algo circular eu não sei se você aí já teve oportunidade de conhecer alguma catedral mas as catedrais barrocas as catedrais góticas tem muito disso se você olha para um lado da igreja tem a nave central pensando sei lá em Notre Dame tem a nave central onde fica ali o altar e se você olha tanto para a esquerda quanto para a direita você vai ver que as coisas acontecem exatamente iguais então perceba que esse dizer que o Proust constrói aqui uma catedral literária é dizer dentre outras coisas que ele constrói uma obra em que a gente pode olhar tanto para o começo quanto para o fim e ver exatamente as mesmas coisas essa ideia de que a obra ela é extremamente simétrica de que a obra é extremamente circular no sentido em que a obra começa e termina exatamente na mesma cena como se fosse um espelho colocado entre uma coisa e outra e é justamente por conta disso que no fim do livro ele vai retomar a obra como um todo quando ele evoca aquela imagem toda primeiro dele tropeçando quando vai descer da carruagem se lembra de que o tempo passou mas também quando ele evoca novamente aquela ideia da Madeleine e resolve que ele vai escrever um livro porque o tempo está passando e daí ele faz um nó que ata essas duas pontas da obra enfim e é justamente por conta disso é justamente pela relação que o Proust faz com o tempo porque perceba apesar dele estar o tempo todo falando no passado ele fala do passado da perspectiva do futuro então o Proust ele já está nesse futuro com relação a essa narrativa que ele constrói que ele não está narrando ao mesmo tempo em que ele vive e é justamente por conta disso também que a gente pode enxergar essa circularidade dentro desta obra e é justamente por conta de todas essas coisas que a gente sempre que a gente for olhar para Em Busca do Tempo Perdido a gente tem que olhar para esse livro enquanto uma obra não só inserida nessa modernidade literária que eu disse para vocês mas também enquanto uma obra que vai mudar um pouco a perspectiva que as pessoas que fazem literatura olham para a própria história não só a própria história individual mas uma história coletiva na qual essas pessoas se inserem porque depois desse livro é muito comum a gente observar essa ideia da circularidade ou essa insistência no tempo dentro da literatura basta que você pegue aí sei lá o James Joyce a Virginia Woolf e vários desses outros pessoas moderninhas que você vai ver que o Proust gerou tendências com esse livro e é justamente por conta de tudo isso e por conta de todas aquelas coisas que eu vim falando nos vídeos desse projeto que eu digo para você leia Proust sabe assim você não precisa ler tudo em um ano ou em menos de um ano como eu fiz mas você pode fazer isso ao longo da sua vida você pode ler um livro por ano olha que delícia eu sei que você não vai conseguir ler só um livro por ano mas ainda assim eu acho que esse é um investimento vai ter partes em que você vai querer matar esse narrador vai mas lembre-se que ele já está morto tá bom quer dizer o narrador continua vivo o Proust é que morreu graças a Deus enfim é isso então fica aqui a dica então de mais esse livro né se os outros vídeos não te convenceram ale eu espero que esse tenha convencido e é isso então se você gostou do vídeo não esqueça de curtir e de compartilhar caso não tenha gostado não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou se você está inscrito no meu canal muito obrigado pela sua inscrição e caso não esteja inscrito se inscreva também lá embaixo é isso então um abraço para vocês todos até o próximo vídeo e tchau e tchau